Espero que você volte pra mim Eu quero viver sempre com você Eu já não posso mais viver assim Eu quero, eu quero sentir teu prazer Espero ter você nos braços meus Eu quero do teu corpo desfrutar Sentindo o sabor dos beijos teus Viver contigo e pra sempre te amar Se você me quisesse não teria deixado O nosso amor aos poucos se acabar Eu juro ainda gosto de você amor Mas eu não quero me decepcionar Eu juro ainda gosto de você amor Mas tenho medo de outra vez me deixar Não quero que você pense assim Prometo que não vou mais te deixar Eu quero ter você só para mim Eu quero, eu quero sentir teu prazer Espero ter você nos braços meus Eu quero do teu corpo desfrutar Sentindo o sabor dos beijos teus Viver contigo e pra sempre te amar Gostaria também de ter você do meu lado Mas com a certeza que não vai me deixar Porque eu gosto muito de você amor Não quero ver o nosso amor se acabar Porque eu gosto muito de você amor Não quero ver o nosso amor se acabar Não quero que você pense assim Prometo que não vou mais te deixar Prometo que não vou mais te deixar Eu quero ter você só para mim Eu quero, eu quero sentir teu prazer Espero ter você nos braços meus Eu quero do teu corpo desfrutar Sentindo o sabor dos beijos teus Viver contigo e pra sempre te amar Gostaria também de ter você do meu lado Mas com a certeza que não vai me deixar Porque eu gosto muito de você amor Não quero ver o nosso amor se acabar Porque eu gosto muito de você amor Não quero ver o nosso amor se acabar Viver contigo e pra sempre te amar Não quero ver o nosso amor Não quero ver